Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Mas primeiro você vai ter que entrar no grupo, o grupo é esse aqui, beleza? Pra entrar no grupo tá o link aqui, ó, o link tá aqui do grupo e o link do jogo aqui, é não, aqui é o do grupo e aqui é do jogo, beleza? Beleza? Eu vou tá deixando o link do item e tudo aí certinho do grupo, certo? O que você tem que fazer é entrar no grupo primeiro, que senão não vai ganhar o item, entra no grupo, aí vocês vêm, voltam e entram no jogo, o que você tem que fazer é ficar meia hora no jogo aqui, ficando meia hora você ganha o item, beleza? Se você for um dos mil primeiro, então corre pra entrar galera, porque só tem 200 pessoas no mapa, então dá tempo, corre aí galera, vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição desse vídeo, beleza galera? Espero que gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!